O Schopenhauer diz que se fosse nos dada a possibilidade, antes de vir à existência, de podermos escolher entre viver e não viver, certamente a nossa resposta seria não. E também àqueles que já morreram, se fosse dada a possibilidade de voltar à vida, também eles não escolheriam viver. Mas é assim, né? Vamos orar. Um dia vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus, graças a Deus. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Nós vamos falar hoje, como você já viu, sobre o tema da morte em Schopenhauer. Mas antes, eu quero já no inicinho do vídeo te pedir pra vir aqui embaixo e curtir o vídeo. Se você já acompanha meu conteúdo e gosta do nosso conteúdo aqui do Filosofares, então já dá essa força logo no comecinho. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e assine o sininho das notificações que fica ao lado do botãozinho de inscrição. Porque isso ajuda o nosso canal a engajar cada vez mais e chegar a mais pessoas. E você vai receber aí, sempre que sair vídeo novo, uma notificação. Schopenhauer é um pensador, um filósofo moderno, que olha o mundo com as lentes do pessimismo. E pra ele, existem duas realidades ou duas maneiras de se entender a realidade. Ou o mundo. Inclusive, esses conceitos estão no nome do mais famoso livro do pensador, chamado Mundo, como vontade e representação. A vontade seria a base essencial, fundamental, ou a verdade da existência. E a representação, coberto por uma espécie de véu, é a maneira com que nós enxergamos a realidade e também a interpretamos, ou nas palavras dele, a representamos. Quer se aprofundar nesse tema? Aqui nos cards tem um vídeo em que eu explico melhor, tintim por tintim, esse assunto. Bom, vendo o mundo dessa maneira, o Schopenhauer entende a existência como dor. Inclusive, uma das mais famosas citações dele, que eu vou parafrasear aqui agora, diz que a vida, ou a existência, é um pêndulo entre o tédio e o abatimento. Ou entre o sofrimento e o abatimento. Porque o desejo que nós sentimos por experimentarmos a vida, através de um corpo material, que sente o mundo como falta, percebe a realidade sempre como algo que não pode ser entendida de forma universal, completa. Portanto, estamos sempre aquém da realidade. Assim, a vida é sofrimento, é dor. E o que sustenta a vida, o que sustenta a realidade, é o desejo. Nós somos movidos pela vontade, ou pelas vontades individuais, que aqui, então, eu estou chamando de desejo. A vontade, como um todo, ela é indestrutível, porque ela atravessa os corpos, mas ela também existe independente desses corpos. Assim, para a vontade, a minha vida individual, a minha individualidade, ela é insignificante. Porque, independente de eu existir ou não, a vontade vai continuar sendo vontade. Dessa forma, não muda nada, de forma mais direta, no mundo, se eu existisse ou se não existisse. Tudo o que há no campo das representações é destrutível. Só a vontade é indestrutível. Como a vontade é a única indestrutível, o amor e, por consequência, ou por associação, a morte, são as maneiras com que a vontade usa para perpetuar a sua ação no mundo das representações. A morte é uma espécie de contrabalanço para tantos nascimentos. No momento em que nós morrêssemos, nós, enquanto consciência individualizada, cairíamos num sono. E também o nascimento é essa maneira de, uma consciência universal, também cair num sono, porque ela passa a existir enquanto individuação. O amor, então, passa a ser uma maneira de tentar perpetuar a vida. E, por isso, também de compensar a morte. Se a morte é uma finalização da vida enquanto uma experiência corpórea, o amor é a tentativa de eternizar essa vida, que nós sabemos que vai terminar. Se vocês quiserem, também eu posso fazer um outro vídeo explicando somente o amor em Schopenhauer. Ele vai, inclusive, falar que a morte é uma espécie de musa inspiradora para a filosofia, porque ela está sempre nos proporcionando um olhar mais aprofundado sobre a não realidade existencial de um corpo, ou sobre o término da nossa vida. Por isso, ela nos imprime a necessidade de pensar sobre a existência. Só que, nesse caso, a existência é uma espécie de intervalo entre o nascimento e a morte, ou entre o momento em que nós seríamos universalmente coincidentes com a vontade. Porém, se a vida é dor, a morte passa a ser uma espécie de solução para essa dor. É claro que, em vários momentos, por não podermos encarar definitivamente a morte, nós vamos tentando fugir dos desejos. O Schopenhauer até apresenta esse caminho, por exemplo, a partir da arte, colocando aqui a música como a maior delas, através da caridade, do esvaziamento de si, e até chegar numa espécie de assese, onde a minha vontade individualizada, esse meu desejo, não vai mais ser considerado, e eu posso, de alguma forma, me conectar com o não desejar, ou com a vontade inconsciente, que é esse fundamento da realidade. Porém, no momento em que eu deixo de existir, ou eu passo a morrer, é o momento em que eu passo também a não mais desejar, e, por consequência, a não mais sofrer. Tá gostando do conteúdo? Então, vem aqui embaixo e escreve assim pra mim. Eu não quero morrer, por quê? E aí você vai dar os seus motivos de querer continuar existindo, continuar vivendo e amando a vida. Eu vou responder a todos os comentários que estiverem aqui embaixo nesse vídeo, dando os motivos pra que você continue vivendo. E por que a morte é tão interessante? Porque, de fato, quando nós morrermos, ou seja, quando cada um de nós, individualmente, não tô falando de uma humanidade deixar de existir, quando essas pessoas morrem, a humanidade, como um todo, não perde nada. Porque até aquelas qualidades que, individualmente, essas pessoas tinham, elas podem se repetir em outros indivíduos. Então, quando eu falo, nossa, fulano morreu, que pena, perdemos um grande artista, não significa que a vida ou o mundo não tenham outros grandes artistas, ou também que aqueles dons que aquele artista tinha, outros indivíduos também não tenham. Schopenhauer diz que o que há nele de valor subsiste em outros homens. E é interessante também, quando ele vai falar do mundo, como se fosse uma grande árvore. A árvore não sente, não é atingida em nada, nem por um nascimento, nem por uma morte de uma única folha. Ela continua sendo árvore. É mais ou menos assim que a gente se relaciona com o mundo. Nós somos essas folhas. O nosso nascimento e a nossa morte não vai invalidar e não vai modificar em nada a existência como um todo. Aqui ele vai continuar a argumentação dizendo que mesmo se a nós fosse dada a possibilidade de continuar vivendo eternamente, nós mesmos não quereríamos viver eternamente. Por quê? Viver eternamente é sofrer eternamente. É desejar eternamente. É estar eternamente nesse pêndulo entre o sofrimento e o abatimento. Então, o que está de fato ligado à ideia de nossa felicidade não é a vida. Para que a gente fosse feliz, não bastaria que a gente estivesse em um estado de vida melhor. Teríamos que viver uma outra maneira de vida. Nas palavras dele, teríamos que ser transformados inteiramente. Exatamente não ser o que somos. E para não sermos o que somos, nós precisamos inevitavelmente morrer. A morte é que nos libertaria do sofrimento. E não só isso. A morte é que nos realizaria. A morte é que possibilita a gente abandonar de vez a consciência. Essa consciência que, por sua vez, nos limita, faz com que nós desejemos as coisas e que nos individualiza no mundo em que não há solução para o nosso sofrimento. A morte, então, é a não consciência e, portanto, o alívio. Então, o Schopenhauer passa a dizer que a gente precisa parar de temer a morte. Porque, de fato, ela não aterroriza, ela não amedronta, ela liberta. Ela não obscurece nenhuma ideia e ela não apequena nada. Ou seja, a morte não diminui ninguém. E agora, aquilo que eu chamo de cereja do bolo, a parte mais interessante do vídeo, que é quando eu vou comentar com vocês o tema do suicídio em Schopenhauer. Mas antes, se você se interessa por filosofia, tem aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você fazer parte da nossa newsletter toda semana recebendo um conteúdo novo e exclusivo de filosofia. Então, vamos falar desse tema tão espinhoso agora. Bruno, então, por que as pessoas, elas não escolhem pela morte? Por que elas não se suicidam? Ou por que também algumas escolhem pela morte? Bom, vamos com cuidado nesse tema tão delicado. O Schopenhauer vai dizer que não há nada o que temer no fato de que vamos morrer. O que acaba nos gerando medo é o que vem após a morte. Ou se existiria um indivíduo após a morte. De fato, o que vai acontecer é que nós viemos de um lugar e vamos retornar para esse mesmo lugar ou para essa mesma condição. Desse fato, então, não há o que temer porque nós já estivemos nessa condição. Só que não dá para conhecer esse, entre aspas, que eu estou chamando de lugar porque isto está fora do tempo. O tempo, e aqui ele vai se ancorar na teoria do próprio Agostinho, o tempo está no campo da representação, no campo da maneira com que nós entendemos individualmente a realidade. Mas não é a verdade em si mesma. O tempo é representação. Então nós vamos sair do tempo. É o único conhecimento dessa situação que nós temos. Mas nós não vamos escolher o suicídio entre vários motivos, por quê? Eliminar por nossa própria conta a vida é fugir não da vida, mas dos obstáculos que a vida nos propõe. Portanto, é uma decisão tola porque você não se resolveu com a existência. Você ainda continua querendo, você continua desejando uma outra vida. Não esta, mas uma outra vida em que você não sofra. Portanto, você não está livremente abandonando a vida para encarar a não vida. Você está exatamente tentando escolher uma outra vida que não seja essa de dor e de sofrimento. A melhor escolha seria, nesse caso, então, o ascetismo, uma espécie de morte em vida. Em que passivamente você escolhe não viver, mas para não desejar e também para não sofrer. E agora, então, eu quero agradecer a todos os nossos Filosof Friends, aos nossos apoiadores aqui do nosso canal. São esses nomes que estão passando aqui do lado porque são eles, ou se você está assistindo, é você que faz parte desse canal aqui mais de perto e, portanto, ajuda, financia diretamente o conteúdo de filosofia gratuito e democrático na internet. E se você não faz parte desse grupinho, aqui do lado também tem uma estrelinha. Você pode clicar em cima dela e apoiar o nosso canal lá no site apoia.se barra filosofares. Se você se interessa por mais assuntos de Superpower, aqui em cima um vídeo novo para você continuar a aprofundar no pensamento desse autor. Muito obrigado aos apoiadores e aos não apoiadores do canal. A gente se vê numa próxima. Tchau!